Já que você falou no tema adolescência, eu já vou até falar com a Raquel, porque a Raquel tem quatro filhos e tem uma adolescente e é uma necessidade que os adolescentes têm de se colocar diante dos outros, dos colegas, dos amigos como os mais interessantes, os mais bonitos, os mais bem vestidos, e isso às vezes dá problema. Na verdade, eu acho assim, vai a tendência que as coisas mudem, mas essa mudança, ela sempre é influenciada pela economia. Max, ele já dizia que tudo é uma questão de capitalismo. Ela estava falando com relação à moda, aí para eu chegar na questão da adolescência, ela estava falando nesses padrões. Na verdade, com a bulimia, com a anorexia, o que aconteceu? Ninguém quis ter sua marca aliada a uma degradação da sociedade. Então, o que se fez? Tem que mudar esse padrão de beleza, de tanta magreza. Então, isso influenciou para que essa mudança acontecesse. Com relação à adolescência, a gente já viveu isso. Mudam-se os atores, mas o cenário é o mesmo. Nós já fomos adolescentes e nós também queríamos ser aceitos pelo grupo social. E nem sempre éramos belos. É, porque na adolescência tem no cérebro a produção de hormônios, de neurotransmissores que fazem isso com o adolescente. Eles se sentem mais retraídos, mais feios. Já é hormonal mesmo, é de neurotransmissores cerebrais. Nossa, que interessante. Interessantíssimo. Então, a gente quer ser aceito pelo grupo. Quem aqui não sonhou em ser uma menina popular na escola? Nem sei se todos aqui foram. Acho que a Mirla e a Dani devem ter sido, porque são lindas. Ai, meu Deus. Eu não era tão bonita assim. Eu não tinha esse problema. Nunca fui bonita e eu era muito tímida. Então, eu também queria ser aceita. E nessa fase da adolescência, além dessa questão de ser aceita, a gente quer ser diferente. Um pouco de rebeldia. Então, é uma mistura de hormonal mesmo, de sentimentos, de reações. E de crises. E de crises. Eu tenho dois adolescentes. Um já está mais... vai fazer 19 anos. E a menina tem 17. Mas minha filha tem 1,70m. Minha filha é extremamente... é loira. Então, ela já está no padrão de beleza. Eu acho que ela não deve ter tantos problemas. Dito adequado. Isso. Tanto como eu tive. Mas é muito complicado. É muito complicado. Por isso que o Dandão foi convidado. Porque o que as mulheres entendem por beleza, talvez não seja o mesmo que os homens entendam. Porque a gente tem esse hábito terrível de se olhar no espelho e olhar principalmente para o defeito. A gente supervaloriza o defeito. A doutora Fernanda sabe muito bem disso. E, na verdade, a gente potencializa esse defeito, às vezes, para os nossos homens, né, Dandão? Então, antes de falar sobre a sua provocação, queria voltar um pouco no que a Iris e a Raquel falaram da questão do... Tudo perpassa a questão do capital, né? É. Sim. E aí você disse que o que é bonito para alguém, às vezes, não é para você. E aí precisa a gente perceber que o capital, assim como a mídia, trabalham também com guetos. Mas, assim, embora existam padrão, você já começa a ver, por exemplo, matérias sobre modelos mais gordinhos. Sim. Porque tem um mercado enorme para essas pessoas também. Então, assim, até um certo tempo, a mídia dava fórmulas para que você fosse magro. E se você não conseguisse, é que você era incompetente para conseguir. Agora já teve um avanço e tem um padrão de beleza mais magro e um padrão de beleza mais gordo. Sobre a questão do defeito, eu estava pensando uma coisa que... Quem está apaixonado não vê defeito, né? É um antídoto. É. Não tem defeito. Seu paixão é cega, né? Enfim. Que bom que é cega. E, de fato, muitas vezes a preocupação, tanto feminina quanto masculina, com alguma eventual suposta imperfeição, não é percebida pelo companheiro ou pela companheira. Isso vale para os dois lados. Quanto a saber o que um homem vê, escolhe numa mulher e o que a mulher escolhe num homem, eu acho que, eu tendo sempre a pensar que, isso até é um lugar comum, mas que é muito mais aproximação, afeto, paixão, amor, é muito mais químico do que é estético. Verdade. É muito mais químico, né? Você, eventualmente, um homem vê uma mulher belíssima, a partir dos padrões estéticos vigentes no nosso mundo, e mesmo que ela consiga abrir a guarda para a aproximação dele, depois ele se desencanta, depois que se aproxima. Pode ser que o cheiro dela seja inconveniente para ele, pode ser que o jeito dela se portar, o jeito dela falar, dela se vestir, tudo seja incompatível com o que essa criatura inconscientemente espera de uma parceira fixa, de alguém para dividir com ele o tempo, os sonhos, enfim. Então, assim, eu vejo muito mais como alma do que como físico, né? Embora, naturalmente, tenha um padrão estético e os homens olham para as mulheres, se sentem atraídos pelas formas, pelas nádegas, pelos seios, pelos olhos ou pela boca, uns por uma coisas por outra, outros pelo conjunto, mas creio que para conseguir uma parte, eu conheço homens que gostam de mulheres mais gordas, gostam de gordinhas, tem amigos até que não são muito altos, assim, e aí ele, quando passam a gordinha, ele, olha, gordinha. Sim, mas como, você é uma pequena? Não, mas eu gosto daquela, aquele padrão. Então, assim, embora tenha um padrão ditado pelo capital, ditado pela mídia, ditado pela moda, há parceiro para todos os níveis, para todas as espécies, para todas as cores, para todos os cheiros. E lidar com as imperfeições, eu acho que saber conviver com as suas ditas imperfeições, eu acho que fazer de uma imperfeição um belo, transformar no belo, acho que isso é muito legal, não é? É você saber conviver no dia a dia e curtir, sabe? Ah, se o meu decote não fica bem aqui em cima, eu vou usar meu decote maior, porque saber lidar com você, com o teu corpo, com o teu dia a dia, e acho que isso... O padrão é passageiro, né? Na história da humanidade tem várias, várias situações em que, no século XIX, as gordinhas eram as modelos preferidas, né? Dos fotógrafos, dos pintores, etc. Então, isso é muito variável, essa coisa do visual, do meramente visual e do meramente estético. O que é para você? Fala, Dani. A fala do Dandão me fez refletir sobre uma coisa. A nossa tendência, quando está se falando em ditadura da beleza, é sempre traduzir beleza em estética, né? Eu acho que, na verdade, é uma preocupação que permeia hoje a nossa cultura, mas eu acho que a beleza é fundamental, né? Assim como na fala da Mirla na abertura, Deus criou um mundo perfeito, Ele é muito belo e por isso a gente adora o belo. E eu acho que não é de todo um mal, porque, na verdade, o que é belo é bom, né? Quem gosta do belo não gosta da guerra, quem gosta do belo não gosta de ver sangue, quem gosta do belo não gosta de violência. Eu acho que a beleza, ela abrange um contexto muito maior. Na verdade, a cirurgia plástica, ela é extremamente fundamental, quase vital quando você perde um nariz ou uma orelha, porque isso, sim, realmente te faz diferente, né? Te faz sentir não parte integrante de um bando, né? Nós somos seres humanos, todos queremos ter duas orelhas, todos duas pernas. Então, assim, a beleza, sim, ela é fundamental e ela não é negativa, a busca da beleza, ela é saudável. É o que nos faz querer ser bons, né? Pra ser aceitos, é o que nos faz serem agradáveis, simpáticos. E, assim, quando ele colocou que é uma questão tão, não só estética, mas espiritual, eu tava brincando quando começou o programa, que eu disse que cada dia que eu me olho eu me sinto mais bonita, porque eu sinto que há uma série de coisas agregadas à minha imagem que me tornam mais bonita, porque eu me tornei bonita também internamente, com pessoa, com valores. Então, assim, eu acho que uma saída pra esse universo que a gente vive de uma busca insensata da beleza estética é a valorização da pessoa, né? A valorização da moral. Já existe hoje uma tendência também no mundo da valorização da pessoa como ser, né? As pessoas hoje já falam muito, mais importante hoje é ser, realizar do que ter. Então, eu acho que são duas vertentes, como a gente vive num mundo muito complexo, o ser humano é assim, a gente quer sempre muito mais. Então, muito mais na aparência, mas também, eu acho que uma forma é também buscar ser cada vez mais belo de outras formas. Não sei se eu fui muito confusa, mas...